Vamos começar com uma pergunta assim, bem curiosa. De onde saiu o levemente sexual, cara? Cara, eu já pensei que ia vir essa pergunta. Isso aí é tradicional. Aí saiu já, né, mano? Não, eu já pensei assim, vou falar. Não, é porque a gente, é só você dar uma olhadinha aqui. É só você olhar só um pouquinho. Depende do ângulo que olha, né, mano? É, tudo depende do ângulo. Então eu tô me enquadrando, então eu tô me enquadrando. Cara, se você quiser, a gente tá abrindo uma vaguinha ali. O pior é que esse bicho é músico, mano. Canta pra caralho, você pira. Quando eu cheguei com a vaquinha ali, ele já chegou, pá, não sei o que. Ele que vai fazer um som aqui pra gente hoje. Moleque, canta sofrido, viu? Você escutei eu cantando assim, você sente aquela dor no coração, mano? Ah, entendo, não sei como é que é. Fala aí, pra ele parar de cantar perto de mim, mano. Pô, fala que eu canto muito. Eu começo 6 horas da manhã, paro só 10 horas da noite. Cara, mas a verdade é a história do nome mesmo, a verdade. É relacionado com a família do rapaz aí. Ah, sério, pô? Sério, o Danilo Luz, né? O Farinha, amigo nosso. Meu primo. Primo dele. Desde quando eu nasci. Isso. A gente tinha um grupo de pagode, né? Começou com outros nomes, né? Mas assim, vou direto no Levemente Sensual. Na época, tava rolando muito de falar que quando você tomava uma, depois que tomava uma, você ficava bêbbro e tal. E aí o povo falava, não. Levemente. Quem falava isso era o Douglas, irmão do Danilo. O Beis. É Levemente Sensual. Salve, Beis, nós tudo. E aí, procurando um nome ali que melhor adequava pro nosso pagode, a gente falou, cara, Levemente Sensual. Porque o nome anterior, essa história também é tensa. Porque era só nome fake. Não, solta aí, pô. Solta aí. Qual que era a sugestão, mano? Cara, na verdade, assim, na época a gente estudava ensino médio. Eu lembro que teve até uma enquete, né, mano? Acho que foi no Orkut ou no Facebook, sei lá. É, nessa época a gente tinha que usar a ferramenta da época, né? Fô louco, mano. Os caras dinossauros. Os caras dinossauros também, né, mano? E aí era ensino médio, né? E aí no ensino médio tem aquelas matérias, né? Biologia, matemática, física. Aí tinha uma matéria lá que era biologia. Estudava mitocôndrias, ribossomos. Ah, caralho. As organelas. Organelas? Organelas era o nome da organelas. Aí os caras pegou e criou o nome do grupo de órgão nelas. Nossa. Que que é isso? Esse foi o primeiro nome. Primeiro cancelamento. Primeiro cancelamento. Jamais ia tocar em lugar nenhum. Não, cara. As histórias, assim... O trem mudou tão rápido que hoje em dia, se a gente pegar a letra da música que a gente canta hoje, a gente teve que mudar um pouco porque na época a gente tinha uma letra meio... É, mano. Mas tipo... Era hora de contexto. Pesadinho, né? Era fora de contexto também. Mas antigamente, mano... Proibidão? Tipo, tinha muito essas paradas, né? Nada. Tipo, umas paradas mais que as paradinhas de cancelamento. Você vai ver antigamente, filho. Agora essa parada que tá rolando mais agora de cancelar a galera. Sim, mano. É mais atual, mano. Antigamente o povo falava um monte de merda aí. Não. Às vezes, assim, o cancelamento mesmo não é aquela coisa assim, né? O democrático e tudo mais. Mas eu acho que é certo a galera se conscientizar de que tem coisas erradas que aconteciam antigamente que hoje tem que melhorar, né? Mas já teve um rolê desse em show ou em rede social, mano, de vocês, ser cancelado assim? Nossa, cagada que eu fiz, mano. Não, cagada. Não, o que eu lembro, não. Teve uma vez que a gente tava tocando numa formatura, mas ninguém descobriu. Mas a gente terminou o show, a gente tirou a camisa e começou a curtir o show lá, sem camisa, rock, pesado. Caralho. A formatura, a gente era doido demais. A B2. Descobriram agora, né? Descobriram agora, mano. Tontasso. Mas era no começo, nos primórdios. Mano, e pegando esse gancho, mano, onde que iniciou e como iniciou e quando? Tipo assim, no tempo, ano, você lembra mais ou menos? Lembro. Isso aí foi assim, eu acho que era meu segundo ano do ensino médio, então eu tava em 2010. Tô ligado. Em 2010 já tinha um grupo, já tinha essa daí, Orgão Nelas, Samba Nelas. Se já foram os protótipos, né? É, era o protótipo. Aí tinha o Tales, que é Henrique, que atualmente ele tá no Rio de Janeiro trabalhando, mas ele faz parte da banda ainda. Daora demais. É o Molejo, né? O famoso Molejo. E aí, nessa época aí, o Tales pegou, ele começou a banda com o Renan. Você lembra dessa época? Eu era menino, né? Eu sou o mais novo, esses caras eram moleque. Chuta quantos anos que o Lelê tem? Você tem? Você tem? Vou chutar, vou chutar então. 23. Você é um gênio. É um gênio. A latinha, né? A latinha no negra. Acertei mesmo, pô. Fez 24 agora. Caraca, você tá na idade. Criado com o Monange. É a idade da dúvida? Tá rolando ela? Complicado, né, mano? Essa idade é complicada. Já passei, mano. E é difícil, viu, mano? O importante é viver bem. Cara...